Música A academia é um grande corpo, dentro do qual os cadetes fluem como sangue pelos escorredores de alas. Um corpo que tem o mais alto dentre todos os sonhos emitidos pelo pulsar do coração. Pois aqui as vibrações emanam da cadete afirmada nas marcas e dos braços tremorosos e somaturas. E a missão concedida. O cadete Gustavo Tioji Nakashima, claviculário do ano de 1998, procederá à abertura do portão de entrada dos novos cadetes. Música 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 Música